Olá, aqui é o Chito, mais um vídeo, mais um ranked duelo. Hoje eu vou jogar, acho que de Belona, que o Alisson pediu. Bora, bora lá, Beloninha de novo. Eu acho que eu joguei com ele, com ela recentemente. Só que já faz um tempinho, faz umas duas semanas que eu postei o vídeo no canal. Bora. Mano, foda que tem muita coisa pra banir, velho. Eu acho que eu vou banir Vulcan, só pra não ter o saco de... Caralho? Eu falei Belona? Eu falei Belona? Eu falei Emanjá, né? Ah, eu falei Emanjá, né? Ah, eu vou jogar de Emanjá agora, tá? Eu não falei. Belona existe? Belona? Existe Belona? Acho que não, né, gente? Acho que existe Emanjá, né? Verdade. Desculpa. Eu confundi as palavras. Mano, Marcel, brigadão pelo seu... Mano, superstatus sem pila. Foda-se. Brigadão pelo seu donate, cara. Mano, eu tô até... Até trava... Deu piripaque do Chaves aqui, cuzão. Caralho, velho. Brigadão pelo... What the... What the... What the fucking fuck? Ah, Anubis ou Vulcan? Acho que Anubis derrete de Guardião. Mano! Tem Belona Smite? Tem... Não. Eu sou meia manjá, filho da puta. Meia manjá desde o beta. Caralho. Caralho, cuzão. O que foi isso, meu filho? Opa, contra um guerreiro. Aí é legal. Aí é legal. Mano, Marcel, mano, muito obrigado pelo donate aí na live, cara. Jesus Cristo. Maluco. Brigadão pelo donate de verdade, mano. Bora. Agora eu vou... Mano, agora eu tenho que ir com a fúria de 10 mil arcanjos em cima desse Hércules. Joga a Kod? Já joguei, só que eu não jogo muito, não. Enquanto um Hércules, o que é que eu faço de ativo? Faz um Shell. Meu irmão... Oh, ah, o Hércules entrou. Achei que ele não ia entrar. Vou fazer o Speed. O Cooldown não é ruim pra ela, né? Porque o Cooldown vai fazer... Reduzir mais o meu... Vai aumentar a regeneração dessa minha mana, né? Meu Home. Né? Vamos ver, vamos ver. O Cooldown não é ruim pra ela, mas aí o meu Home foi se embora. Será que eu faço Double Buff? Vou fazer Double Buff. O que você quer do Doido da Folha? Mano, se o cara pegasse o Lira ali, ele ia ser Insta-Luz. Ia ser Insta-Luz pro cara, velho. O cara não ia aguentar a Emanjá, não, filho. Faz uma dica. De Emanjá no duelo, não rouba o Sua 2. A Sua 2, ela só funciona pra curar quando tem aliado. Ela bate bem menos que a Sua 1. E a Sua 1 você pode usar o tempo todo. E ela tem o Cooldown... Ele gasta menos mana também, né? Menos Home. Não, Home. Cadê esse Home, velho? Ah. Ele empacou no Buff. Embrace no Hércules. Meu filho, eu vou te enviar tanto anti-healing que você não vai nem ver o que aconteceu com você. Tome. Tome. Ah, eu não posso brincar aqui, né, velho? É um Hércules, afinal de contas? Yo, deixa eu ver o Grim. É louco! Maluco, mano. Obrigado pelo... O cara deu agora o... Peraí. Mano, ninguém espera o Bunch da Emanjá. Você tá louco? Maluco. Marcel, obrigadão pelo seu... Pelo seu... Mais um donate, mano. Tamo junto. Dia da Consciência Negra. Hoje é dia da Consciência Negra? Sério? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mano, muito obrigado pelo seu donate de novo, mano. Se quiser pedir mais um gole. Mas... Vou pedir vários goles, na verdade. Dia da Consciência Negra. É hoje mesmo, velho. Caralho. Nem lembrava disso. Obrigadão pelo donate, mano. Igual eu falei, não vou upar. Mano, o único cenário que é bom ser upar a 2 da Emanjá no duelo é se o cara tiver escudos como, tipo, uma Nike ou tiver... Grosso. Machista. Ah, que cura do caralho. Meu Deus do céu. Tá louco, mano. Obrigadão pelo donate, cara. Humilde demais. God demais. Ela nem é humilde, é God demais. Hum. Eu faço isso aqui. O negócio é que se ele me daivar, ele morre muito rápido por causa da minha ult. Vou fazer uma ult colocada em cooldown por causa da minha ult e pra ter o regen de homem mais rápido. Não podia usar essa porra, né? Não podia ter usado isso daqui. Ai. Mano, é muito lento o regen disso aqui, né, velho? Seria roubado esse rapo também, né? Mas... Caralho. Demora um bom tempo pra regenerar. Como podem ver, eu melhorei a minha ult da Emanjá. Quem lembra quando ela lançou... Meu Deus, eu errava muito a ult dela. Eu era, tipo, a negação em pessoa de usar a ult da Emanjá. Que coisa gostosa. Tá de botinha full, ok. Ah, hein, fudendo que minha onda não caiu nele, velho. Tá de sacanagem. Vamos pro Bracerzola. Morri. Morri nada, porra. Foi tudo sob controle aqui. Eu tive como um dólar não é em reais mesmo, mano. Você deu donate em reais. Não foi em dólar não, mano. Muito obrigado, mano. Além de membro, tu é... Tu deu donate pra caralho, velho. Meu Deus do céu. Onde é esse ombro? Ah, tá aí. Quer vir na mão? Quer vir na mão, otário? Quer vir na mão, otário? Vem cá. Eu tenho defesa nível 1. Você não tem nenhuma defesinha ainda. Mano, os caras não aguentam. Mano, a M&M já é a mais brava do duelo, filho. Vou pegar a borrinha de diamante com ela. Ganho de ule. Tô botando um erros pra mamar. Qual que é o próximo passo? Ganhar do Sex Rex de Iemanjá. É o próximo passo. Por que o PJ tá sem música? Eu também tô meio sentindo meio que no vazio do espaço aqui. Hum, não sei o que que eu faço, velho. Hum. Como é que tá de boa? Vocês tão ficando meio quieto, chat? Fala comigo, chat! Eu tô sozinho no mundo! O cara escreveu o Chico, rachei o bico. Ah, é normal o pessoal me chamar de Chico. Tinha uns amigos meus da escola, do colégio e tal, que me chamavam de Chico, não de Chito. E aí, Diego! Te mandei uma parada? Mandou? Onde, Diego? No Zap? Tem como donatar em outra moeda ou só em real? Mano, acho que tava donatado em qualquer moeda, Matheus, só que depende de onde você... Tipo, da moeda do seu Google, eu acho. Eu lembro que eu assisti a live gringa no YouTube que os caras davam super chat em outras moedas. Limpesos venezuelanos? Deve dar. Pô, esse cara foi embora? Cadê? Cadê? Você quer? Que isso? Foda aqui. Morra, seu demônio! Ah, eles o Bracer. Beleza. Machuca, né, minhas bolinhas? Minhas bolinhas machucam, né? Se não cair, cai na minha mão mesmo, ó. Eu mando o poder. Ele fala que eu mando água, mas essa skin aqui ela meio que não manda água. Você tordou a torre? Sério que ainda estou na torre? Eu jurava que era um bug que eles tinham tirado? What the fuck, velho? Como escolhe quais poderes você vai lançar com ela? Na real, a 2, a 3 e a ult é sempre a mesma skill. A 1, você manda uma. Assim que você manda uma, ela já vira outra, automaticamente. Vou mostrar aqui pra você, ó. Aqui tá a bolha. Aí quando eu uso minha 1, ela já muda pra outra. Pra esse aqui. Então, você usa uma e já lança outra. E imagina você na solo? Mano, dá certo, dá. Só que ela sofre muito, porque o regen do homem aqui, no early game, é muito lento. Ou seja, você vai tomar muita pressão de lane. Mas se chegar no fim do jogo, ela é muito forte, porque... E imagina com uma build de solo, que não é build de suporte, mano, é muito forte. Ai, que grosso. O que é isso? O cara tá com até uma... Travou tudo. Porra, essa. Bolinha. Sinto os poderes da minha bolinha. Bora, minions. Bora, minions, porra. Mano, eu tô conseguindo ganhar deles sem usar anti-healing ainda. Eu acho que esse sprint meu foi muito burrice eu ter feito. Eu devia ter feito autorativo. O anti-healing talvez seria melhor. Mano, o item que é roubadíssimo na Imanjá, é esse daqui, ó. Sou o River. Porque eu spam skill. Eu mando skill mil vezes e sou o River dá dano em porcentagem que vai pedir acordo com a skill que eu mando. Isso é agora. Polinomicon até faria, mas eu já levei a Fenix, então acho que não preciso mais de polinomicon. Tá safe. A gente toca a bolinha na mão. A bolinha braba dos anjos. Vou pegar isso aqui, eu quero pegar o Hedge. O amor especial dela, ela faz um... Ela fica poderosa. poderosa contra o trovão. Cadê o rapazinho? Opa, tá aqui, ó. Sabia. Acabou o homem, cotado. O quê? Ele... Não! Ah, eu não vi que ele conseguiu passar ali, velho. Toma a bolinha! Toma a bolinha, filho da puta! Toma a bolinha! Ah, velho. Eu diria que eu mandei a ult perfeita na hipotenusa perfeita ali no cantinho, mas não foi, cara. Ah, Jlock, vou fazer, Ender, que eu... Acho que o desenho que pediu pra jogar Jlock, eu vou jogar ainda com ele. Tudo de boa, Ender? Ah, Ender, que eu não vi surpreender ao final. Você curtiu ou não curtiu o Loki? O novo Loki. Bom, mano, quando eu fechar esse... Double defesa em sequência! E o cara tá de trolher Nelsons? O cara tá de trolher Nelsons? Vamos fazer pra deixar a tela só pra ver o céu. Você vai em configurações, acho que é interface. Aqui, ó, Restricted Camera Piece, tem que desligar isso aqui. Eu, tá? Os riscos errados, a fuck. Morra, maldito! Morra! Agora! Ombre de... Ombre do demônio! Ah, correu, peitão! É louco, ó! Obrigado pelo donate, mano! Cadê o áudio? Ué? Não vê o áudio? O estilo pode ser um pouco duro às vezes, você não saiba disso, mas eu também cresceu sem pai. Não, eu cresci com pai, meu pai é legal. Obrigado pelo donate, Marcel. Tamo junto. Mas por que não tá vindo som? É bugado esse bagulho do Streamlabs, velho. Ou notificação. Nunca conheceu nenhum dos seus pais. Obrigado pelos dois donantes, Marcel. Tamo junto, mano. Voidstone, não. Vou fazer Obsidian. Mano, agora o jogo já acabou. Esse aqui, o jogo acabou pra ele. Acabou o jogo pra ele. Acabou o jogo pra ele. Aqui, ó. Soul Reaver. Morreu! Coloco mais um. Nunca conhece nem os seus pais. Conheci meus pais! Eu só sou um pouco duro, assim, porque... eu gosto de amassar pessoas no duelo. Que frase errada, né? Duelo para os donantes de eu, Marcel. Não sei por que a mensagem não saiu. Acho que é muito longa, mas sei lá. Obrigadão, Marcel. Tamo junto, mano. Vem cá. Get over here, bitch! Travou tudo, velho! Morre, sua piranha! No básico! No básico! Toma uma bolinha. Ah, velho. Duas defesas é foda de enfrentar, viu? Não queria falar nada, não. É difícil. Vou ir embora aqui, porque o bicho me enregaçou ali na porrada, velho. 1k no básico. Marcel, obrigado pelo zonete, mano. Tamo junto. Defesa anticorpo, por causa da minha Bancroft. Eu não vou fazer mais defesa, não. Vou fazer full damage mesmo, para ele sentir a potência. Ah, não está indo para matelo congelante, não, né? Aí, não. Se eu fizer matelo congelante, eu vou mandar um... Vou mandar um... Sabe o quê? Mais gemos do Lamento. Sem zoeira. Bonitinho. Olha, o emoji especial da Emanjara fica bufada, mas... Não achei muito legal, não, para ser um emoji especial. Mas o CX, ele é meio grosso, velho. Ah, e as duas defesas... As duas defesas estão me fodendo, velho. Ah! É Hércules, do céu. Como é que você bate tanto, velho? Você está tendo defesa, cara. Eu que estou full power, e tu está batendo mais do que eu, filho de puta. Ah, porque ele é guerreiro. Ele está balanceado. Morra, titã. Morra, titã. Morra, titã. Ok. Tem para mais defesa ainda. Ah, não quero explodir. Ah, eu peguei o blue sem querer. Eu sou retardado. Eu tenho um probleminha? Talvez eu tenha um probleminha. Bosta. Quem tem medo de grossura é o Hercule. Pode vir, Hercule. Pode vir, pode vir, mas está difícil. Mano, se ele me mata uma vez ali, ele já consegue defender a fênix dele, saca? Aqui eu peguei o blue. Bora pegar outro blue, né? Fazer o quê? Ele só não pode nem sonhar em pegar... Nossa senhora! O cara está com quanto de HP? Quase 3K. Eu estou com quanto? Eu estou com 600 a menos que ele. Duas opções aqui para mim. Etéreo ou gemo de isolamento. Esse X é muito grosso, cara. Filho da puta! Caralho! É isso, porra! É, cruznadinho aí, manjá tudinho, porra! Dá like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Marcel, obrigado pelos seus donate, cara. Meu Deus, gode demais. Estamos juntos no Together. O joguinho foi legal, hein? Foi brabo. Didi!